Enquanto esperávamos o barco, fomos presenteados com esta visão. Incrível! Um desprendimento do glaciar. O som é muito forte. E aqui desse local, nós começamos o vlog de hoje diretamente aqui de Perito Moreno. Vem com a gente! Perito Moreno é uma das ilheiras mais imponentes e já foi considerada a oitava maravilha do mundo. Ela represa as águas do lago Argentino, fazendo que atinja uma altura de 30 metros. O parque foi criado em 1937 na província de Santa Cruz, em Eucalafate. Na verdade, ele fica a 80 quilômetros de Eucalafate. A visão que se tem aqui do barco é incrível. Indescritível mesmo. Não tem como a gente mostrar só pelas fotos. A gente tenta passar o máximo, mas não tem como. É só vivendo, só vindo aqui pra ver. E se você tiver sorte e tiver um deslocamento, aí então você pode pôr as mãos pro céu, porque não é todo dia que elas caem. Corrigindo. Parece que todo dia cai um pedacinho ou outro, mas às vezes você tem sorte que é um pouquinho maior ou não. Essa nossa eu não sei se é grande ou não, porque a gente não viu outras, né? Mas foi um dilumbre pros olhos. E é uma briga pra achar um cantinho pra sacar a fuete. Esse passeio que a gente fez do barco, ele tem uma duração de 40, 50 minutos. O custo dele bem negociadinho ficou pra nós em 600 reais, não contando os 60 mil pesos que você tem que pagar pra entrar. Porque a gente fez pelo Brasileiros do Chuaia, mas a gente não fez o pacote completo. Como nós estávamos de van com o motorhome, a gente pagou simplesmente o barco e as entradas. Isso tornou bem mais barato. Porque o pacote do barco e a entrada do parque ficava uma média de 2.100 reais pra duas pessoas. E assim, contando a entrada e o dinheiro que a gente pagou pro barco, ficou 750 reais. É uma diferença bem grande. Vale muito a pena você fazer isso sozinho. O máximo que se consegue chegar perto da geleira são 200 metros. E aí ele faz um contorno, faz um giro no barco pra que todo mundo possa ter uma boa visibilidade. Falhou a palavra. E aí depois ele começa a retornar. E esse, apesar de que muita gente fala que é o maior, não. Ele é o terceiro. O primeiro é o Uppsala. O segundo é o Viedma. E o terceiro é o Perito Moreno. O Glacial Viedma, ele pertence ao Chile, mas ele faz divisa com a Argentina. Só que de todos eles, o Perito Moreno é o que você consegue chegar mais perto. É isso que o torna mais famoso. Porque você consegue chegar bem perto e ver. E realmente é um show de cores, né? Ele tem hora que é branco, tem hora que é mais puxado por marrom, depende de como o sol bate. Aí ele tem umas listras pretas, assim. Tem hora que ele é bem branquinho. É muito bonito. Aí a gente já estava voltando, já estava se despedindo, batendo algumas fotos. E a água, está vendo, é bem escura, ela é bem mexida. Porque eu acho que assim como vai caindo, se soltando da geleira, eles vão mexendo muito no fundo, né? Então a gente percebe que é uma água, assim, bem grossa. Existem, então, várias opções de conhecer o Perito Moreno. Uma delas é você fazendo esse passeio de barco, que eu já deixei os valores que nós pagamos. Outra seria você só pagar os 30 mil pesos por pessoa e conhecer ele tendo uma vista das passarelas. Que existem três níveis de passarela e você consegue ver o Perito Moreno bem de perto também. Existe uma outra opção de fazer o mini trekking, que é 30 minutos e custa 60 mil pesos em 2024. E tem a caminhada mais longa, que tem uma duração de duas horas, custa 344 mil pesos por pessoa. Então a decisão é sua de como você quer vislumbrar esse local. Nós, por uma questão de custos, preferimos fazer o passeio de barco. E como você tem direito a vir no dia seguinte usando o mesmo ingresso, ou seja, você pode usufruir dois dias do parque. Então no outro dia a gente veio, trouxe um lanche, ficou só nas passarelas e curtiu de lá. A gente vai deixar umas fotos pra vocês. Ia filmar mais um pouco, mas ia ficar um vídeo muito longo, repetitivo. Então a gente só bateu algumas fotos de lá e deixa com vocês essas imagens aqui, que são maravilhosas. Não deixe de vir. Se você vier fazer esse passeio pra cá, pra Eucalafate, isso é uma coisa que tem que estar no roteiro de vocês, de qualquer jeito. Eu não sou muito de ficar colocando latitude, longitude, data, inauguração, tamanho, profundidade. Mas nós temos um vídeo aqui no canal, que a gente assistiu lá no museu, que conta toda a história do glaciar. Inclusive a parte, a data, onde ele caiu e tudo. Então pra você que gosta de bastante informação, corre lá nesse vídeo e assiste, porque você vai ficar totalmente informado. Tipo 100% mesmo. Essa é a maior experiência da nossa vida, com certeza, né Valdir? Até o momento. Vamos deixar algumas fotos aí agora pra dividir com vocês. Valdir adorou esse gelo. Que lindo, né? Olha aqui, Valdir. Olha aqui, olha isso. Vai, Valdir. Ó, ó, esse aqui, hein? Agora eu vou mostrar a imagem. Olha, muitas graças. Olha isso, olha isso. Olha, muitas graças. Tá vendo? Ó, aqui é uma competição na água fria. Essas aqui são uma competição de mulheres. Ela tá dando a primeira volta, são 500 metros. E que, acreditem, elas estão de maior. Eu vou ver se eu pego a chegada de uma delas. Elas não estão com roupa de neopreme, não. Ó, agora essa aqui já tá na última volta. É, não tá negativa as águas. Tá... Tá 5 graus a água. Que incrível, gente. Meu Deus, incrível. Elas são guerreiras mesmo. Eu vou tentar fazer uma selfie com uma delas ali. Quando elas chegarem. Porque é muito show. Lá atrás era onde a gente foi antes. No Perito Moreno. Quer dizer, aqui também tudo é Perito Moreno, né? Mas essa parte aqui agora... Ó, ali tá chegando a primeira colocada. Olha isso. Gente, é guerreira. Olha a roupa que essa mulher vai sair de lá. Gente, olha isso. Já tá chegando ali a segunda colocada, ó. Meu, é muito show. É a semana inteira essa competição. E tem... Tem vários, né? Vários tipos de nado. Várias metragens. Ali a segunda colocada chegando. Meu, muito show. Agora a gente vai lá pra passarela. Pra ver lá como é que é a passarela. Bora lá. Essa é a parte de cima do Perito Moreno. A gente foi lá embaixo. Com o barco. E agora tá aqui na passarela. Maravilhoso. Mais um videozinho de brasileiros fazendo arte no Perito Moreno e algumas fotos pra gente encerrar. Então, desde já, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Curte, comenta aí, compartilha. Usa os três C porque são de graça. Obrigado da Mila, do Valdir e do Teuzinho. Um abraço a todos. Que Deus abençoe nós. Até o próximo vídeo.